Tudo bom lutadores? Seja bem-vindo novamente ao canal do Lutador E hoje vou dar várias dicas de como treinar com a bolinha dessa daqui, certo? E já vou lhe dizendo que com essa bolinha aqui você consegue treinar Pra melhorar o seu reflexo, velocidade e potência Tudo só usando essa bolinha Vamos lá, confere comigo agora Pare que essa bolinha tem 3kg Isso depende muito da sua massa corporal Se você é mais forte, você pode aumentar para 5kg Beleza? Começar trabalhando o reflexo Onde você pode estar colocando essa bola numa parede, beleza? Numa parede mesmo Eu estou usando aqui a grade porque eu tenho uma grade pra treinar Mas se não tem, coloca numa parede, beleza? E o que nós vamos fazer, nós vamos dar o upper Só que com velocidade, não devagarzinho como eu estou fazendo aqui Com bastante velocidade e movimentação Se a bola vier pra esse lado, eu vou estar controlando Se a bola balançar pra esse, eu vou estar controlando, certo? Vamos trabalhar primeiro esse reflexo aqui, ó Do APQ, certo? E vamos trabalhando aqui Você vai pra um lado Balança pro outro Se ela tá querendo morrer Sobe de novo Beleza? Isso aqui é o primeiro trabalho que você vai fazer Nessa bolinha Que é o upper Onde você vai estar trabalhando Agilidade e o reflexo, beleza? E a nossa segunda opção de treino Vamos continuar agora trabalhando o reflexo E a potência do golpe Agora Eu vou apoiar Com o meu jab, certo? Eu tô em base de luta Meu jab tá aqui E nós vamos trocar Por um direto, beleza? Tá no jab Eu troquei para um direto, beleza? E a bola está lá Na parede, certo? Então eu tenho que trabalhar a velocidade E potência ao mesmo tempo Tem que ser mais rápido Trabalha o giro do quadril Potência E velocidade E não deixa a bolinha cair E vamos para a nossa terceira opção de treino Utilizando essa bolinha Beleza? Serve tanto para o boxe Para o Muay Thai Para o kickbox Tudo é agilidade de treino Beleza? Nós vamos fazer o jab O direto O gancho O gancho Vamos trabalhar a agilidade E potência Estamos aqui, né? Vamos dar o direto Jab Upper Upper E vamos Aí você vai pegar a bolinha E vai fazer de novo Direto Jab Upper E pega a bolinha Direto Jab Upper Pega a bolinha Beleza? Direto Jab Up Up E assim você vai fazer Mais um treino Aqui com a bolinha Onde nós vamos estar trabalhando Reflexo Potência Tudo ao mesmo tempo E velocidade A opção de treino Você vai pedir um amiguinho Para segurar a bola Desse jeito aqui Abraçando a bola E você pode dar O gancho O gancho Movimento O gancho O gancho Certo? Você pode fazer esse trabalho De movimentação E bater no gancho O gancho Para trabalhar A potência Agora nós vamos trocar A pegada Para gancho O gancho Aqui E vamos trabalhar Dessa forma Um Dois Vamos trocar Essa mão aqui Ela vai estar aqui Ela vai trocar Para essa Beleza? Aqui nós vamos dar Gancho O gancho E cruzado Nós vamos dar O gancho O gancho Trocou a mão Cruzado E você pode fazer Esse trabalho Com movimentação Então Um Dois Três E movimenta Um Dois Três E movimenta Pampam Bom Certo? Tem mais um jeito De você treinar Agora Nós vamos fazer Da mesma forma Mudando o sentido Certo? Onde nós vamos dar Gancho Gancho E um cruzado Agora com a direita Certo? Agora vamos dar Um gancho Com a direita Gancho com a esquerda E um cruzado Com a direita E movimenta Então Um Dois Três Movimentou Um Dois Três Pampam E você pode trabalhar Fazendo a movimentação E batendo mais forte A cada vez Para trabalhar a potência Beleza? Então Se você gostou Já se inscreve aí no canal Para não perder vídeos Que nós temos para você Bye bye Tchau Tchau Tchau